E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente veio aqui em Umoarama que é um dos locais onde nasceu a Dias Bike Então aqui em Umoarama já tem mais de 20 anos que a Dias Bike está em Umoarama E aqui também é a sede, ou é onde é fabricado, montado a Sede X Então hoje a gente vai mostrar um pouco mais da estrutura da Dias Bike de Umoarama pra vocês Então aqui atrás de mim a gente tem a Dias Bike Moto A Dias Moto na verdade, que eles vendem toda a parte de acessórios para moto, capacetes, enfim E logo mais ali naquele painel de vidro tem a Dias Bike Que a gente vai entrar lá, mostrar um pouco da loja pra vocês E mostrar também aonde é feito, aonde é montado a linha de bicicletas da Sede X Então vamos lá, vem comigo! Então galera, aqui tem a Dias Moto, como eu falei pra vocês Vende parte de acessórios para moto Então toda a parte de acessórios para moto, capacetes, enfim E aqui o nosso foco aqui no canal, que é a linha de bikes Então aqui está a loja de bicicletas da Dias Bike Então aqui a gente tem na vitrine as bikes que vocês já conhecem As Galant da Sede X Vamos entrar ali na loja, conhecer um pouco melhor a estrutura aqui Então aqui a gente tem a linha de bikes da Oji Tem algumas bikes, inclusive a bike que vocês gostam bastante Que é a 7.5 Ali em cima a linha de carbono, a Agile Pro, a Agile Sport, Esquadra A nova Agile Sport, modelo novo A gente tem também aqui a linha de bikes da Calloy Então toda a Elite Carbon, linha Elite, Explorer Então tem a linha bem completinha da Calloy Aqui a gente tem uma bike que vocês vão ver mais frequente agora nos vídeos Que é a Cannondale Aqui a gente tem a Left Ocho Então o modelinho Ocho Bike muito linda essa suspensão Então é muito legal Linha de bikes infantis Aqui tem as montagens Então aqui também a gente trabalha com montagem A feminina da Sede X que vocês ainda não viram aqui Em breve vão ver A gente vai trazer toda a linha Sede X aqui no canal Que é a Beauty E aqui, continuando o nosso tour pela loja A gente tem várias bikes E em breve vocês vão ver aqui, pessoal Bastante os reviews dessas bikes Que eu acho muito linda Que são as Cannondale A linha Trail Tem um custo-benefício muito bom a linha Trail Pneus Roupas Parte de capacete Sapatilha aqui na loja Um outro item bem legal, pessoal Que em breve eu vou trazendo aqui pra vocês É a linha de óculos Da HB É uns óculos assim muito top Com custo-benefício muito bom Comparado as linhas de óculos Digamos assim É 100% O Ocley, né Então um óculos que ele vem com um custo-benefício muito top Os óculos da HB Aqui também a gente tem Sapatilha Os capacetes Capacetinho bem legal, pessoal Gosto bastante desse modelinho da Cannondale Achei muito lindo esse capacete Um capacetinho mais aerodinâmico Já com a tecnologia MIPS Bem interessante Vamos lá Continuando o nosso rolê A gente tem a oficina Oficina Park Tool Galera aqui na função O Juninho tá escondido Vamos lá Vamos continuar o nosso rolê Então aqui a gente tem uma outra parte da loja Que é a parte das peças, né Então aqui tem bastante peças O estoque fica aqui Estoque de sapatilha, enfim Aqui atrás de mim Tem esse espaço aqui Que lá na frente dá pra ver que tem um espaço Mas esse espaço aqui É onde tem toda a parte Mecânica da coisa Vamos falar aí Onde fica o escritório Lá em cima Naquela janelinha lá É onde fica a galera Que atende vocês Lá no Mercado Livre Com as bikes da Site-X E vamos continuando Mostrar um pouco melhor pra vocês Que a gente tem mais uma Site-X Bikesinha das de entrada E aqui a parte do estoque, né Então aqui a gente começa Sair da loja do varejo Aqui é onde tá as bikes de manutenção Todas as bikes seminovas De uso de cliente O uso da galera aqui E a gente começa a entrar Na parte da indústria, né Então é onde é produzido Montado as bikes da Site-X Então aqui a Site-X Ela é vendida tanto ao consumidor final Ou seja, a você que tá assistindo Quanto a lojas de bicicleta Então eles têm também A parte de Atacado, né Então aqui em Moarama Tem o atacado da Jazz Bike Que atende também outras lojas Então por isso tem Vários acessórios Vários itens A gente vê aqui nas partilheiras Que é focado Nesse mercado também Do atacado Então lojas pequenas Que às vezes não conseguem volume de compra Para comprar de grandes fornecedores Então a Site-X A Jazz Bike Atacado Consegue Atender essas lojas menores Com poucas quantidades de peças Então aqui a gente tem Toda a parte Do estoque Aqui da Jazz Bike Atacado Então vamos dar um rolê aqui Então aros, pneus Boa parte disso aqui Ali Nosso amigo já dando uma Uma separada nos pedidos Então aros, pneus E daqui também sai As peças Para montagem Da linha Side-X Então a gente tem ali em cima Quadros A linha de quadros Aqui já tem bikes montadas Que já estão prontas Para o envio E aqui a gente entra Na área Da Na área da montagem Então aqui Fica o Henrique Que é o responsável Por todo esse setor Nessa mesa E aqui Parte de embalagem Aqui a gente tem A parte da embalagem Das bikes Para chegarem No seu destino Sem estar arriscadas Sem estar com Problemas de pintura E aqui a gente tem As três Oficinas Ou seja Os três pontos Onde são montadas As bikes Side-X Aqui não se monta Somente as bicicletas 29 Pessoal Então é montado Desde essa linha De bicicletas Femininas Bikes de entrada As lightinhas Também da Side-X Então vocês conhecem A Side-X Somente pela Galant Mas não Ela é montada Em várias configurações Inclusive Nas linhas de bicicletas Infantis Que são Aro 20 Aro 24 E também Tem as bikes No estilo Free Ride Ou seja Quadro rebaixado Que é a linha Valiant Da Side-X Então aqui a gente tem Um exemplo Delas para vocês Que é no modelo Do quadro Viking Vamos falar assim Também são montadas As Viking Então aqui a gente Já tem o quadro novo Da Viking Que é o modelo Tough 29 Modelinho já Lançamento Tem várias cores Inclusive Em breve Apresentar esses quadros Essas novas cores Para vocês Também é montada A linha Viking Aqui Então vamos continuando Linha de rodas Prontinha Montada Aqui Aqui Também É a entrada Do depósito Pessoal Então Todas aquelas caixas Que vocês viram Tanto da Linha das bikes Quanto da loja de moto Quanto da loja Do atacado São todas Entradas Por aqui Então aqui a gente tem Algumas calóis Bicicletas da Oji Que Estão aqui Aguardando a conferência E realocada Para o depósito Então aqui a gente Passou por aquela área Ali Que veio daquela porta Vamos entrar aqui Agora Apresentar um pouco Melhor para vocês Essa outra parte Aqui Então aqui Saindo Da montadora Nós temos Mais bikes Lá em cima Que estão montadas Já esperando Para enviar Bicicletas Aro 20 A linha infantil E aqui a gente tem Também o atacado De moto Então aqui A Dias Moto Já faz parte Da Dias Moto Onde é vendido Peças também Para motos Então para a galera Tanto lojas Oficinas de moto O pessoal acaba Isso se torna Um centro de distribuição Para a galera Que não tem Aquele Aquele volume De compra Mas Quer ter Uma Quer Precisa comprar Precisa atender O cliente Então eles tem Aqui também Essa parte Da Do atacado De moto E aqui A gente tem Também O escritório Da parte De moto Olha que linda Essa moto Araken Você que gosta De moto Dá uma olhada Nessa CG 125 Que coisa mais linda Que coisa mais linda Zeradinha Então toda a parte De moto A gente tem Aqui também E aqui a gente Sai no fundo Da loja De moto Da loja De peças De moto A gente tem Toda a estrutura Da loja De peças De moto De moto Oferecendo Oferecendo Para vocês Várias Opções E tal E para a galera Aqui da região Das lojas De moto Das oficinas Que como eu falei Às vezes não tem Volume de compra Para comprar De um grande fornecedor Aqui eles vendem No atacado Além do varejo Eles vendem No atacado Para todo Todo esse público Essas lojas Que precisam Desse Desse Fornecimento Então Isso se torna Bem legal Que acaba Facilitando Para todo mundo E logo mais Pessoal A gente vai apresentar Fica ligado No canal Que vai sair O vídeo Da Linha de bicicletas Da Site X Ou seja Da nova linha Da 2020 Teve algumas mudanças Na nova linha Na linha 2020 Da Site X Então vai sair No canal E logo Você pode Ficar ligado Ficar Olhando aí Em breve Vai sair De todas As bikes Da Site X Das linhas Aro 29 Então galera Esse foi um vídeo Apresentando aqui Em Moarama A estrutura Da Dias Bike E da Dias Moto Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Já deixa aí Nos comentários O que você achou Qual foi A sua impressão Se você quer Os reviews Da nova Site X Galant Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De se inscrever Deixar o like No vídeo Valeu Falou E até mais